Gosto de ouvir clássicos e... Já vou marcar aqui, ó. E... Amo cantar forró ou troco isso por uma praia. Uma afirmação que corresponde a uma negação lógica dessa afirmação é... Pessoal, caneta e papel na mão. Anota aí. Bizu MPP. Negação do E e do O. Vamos lá. Negação do E e do O. Olha o que eu vou falar, ó. Negação do E e do O. Troca um pelo outro e nega tudo. Negação do E e do O. Repete na sua casa. Troca um pelo outro e nega tudo. Troca um pelo outro e nega tudo. Vamos lá? Então tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trocar um pelo outro. Então aonde tem E eu coloco o OU. E aonde tem OU eu coloco o E. Olha que legal. É o troca-troca, né? Então aqui eu coloco o OU. E aqui eu coloco o E. Qual é o próximo passo do macete? Nega tudo. Troca um pelo outro e nega tudo. Então vai ficar aqui, ó. Gosto de ouvir. Vai ficar não gosto de ouvir. Amo cantar forró. Vai ficar não amo cantar forró. Troco isso por uma praia. Negando. Vai ficar não troco isso por uma praia. Vamos lá, pessoal. Olhando aqui as opções. A luz chegou. Bota a mão aí nos olhos. A luz chegou. Qual é a opção correta? Fala pra mim. Vou ficar olhando aqui. Vamos lá, pra gente marcar o V da vitória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Valeu, Ab. Show de bola. Deixa um comentáriozinho lá no site pra gente, pô. Que você conseguiu aí essa aprovação pra gente estar falando aqui mais uma vez aí do seu depoimento. Deixa lá. Show de bola. Parabéns aí mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Qual é a opção correta? Vamos lá. Foco na aula. Vamos lá. Vamos que vamos. Não é a letra B, não, hein? Olha o inimigo agindo. Não é a letra B, não, hein? Olha aí, pessoal. O inimigo tá agindo aí, hein? Não é a letra B, não. E aí? É a letra D, de Danone. É isso aí. D, de Danone. É isso aí, ó. Não gosto, ó. Só conferir aqui, ó. Não gosto de ouvir clássicos. Ou, não amo cantar forró. E, não troco isso por uma praia. Gabarito. Letra D, de Danone. Sensacional. Mais uma questãozinha. Gostaram dessa dica? Essa dica? Obrigado.